Lá 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 Mas quando eu comecei a gostar de você Você me abandonou Agora chora que é bom chorar que eu quero ver Vai começar a chover Só eu tenho um guarda-chuva de vinha Quem vai se molhar é Quem vai se molhar é você Também pode chorar que eu não volto atrás Pois o meu guarda-chuva não te leva mais Ninguém mais do que eu chorou, brigou por você Ninguém mais do que eu sofreu amor sem você